Eu agradeço mensalmente esse encontro, essa reunião, na verdade, essa oportunidade dessa troca e transferência e agradecimento por entender que existe um estereótipo tão grande não só sobre os muçulmanos, os palestinos, mas também sobre a mulher muçulmana, né? Por conta do véu, do nosso hijé, a gente sabe que o que as pessoas pensam sobre nós não é realidade. Mas é difícil quebrar e desmistificar quando existe um mundo inteiro de fichinhos ao nosso redor. Então, estar aqui hoje, sentir a empatia de vocês para uma comunidade, para a gente, é muito gratificante. E com o apoio de vocês e que o governo, principalmente enquanto governo, enquanto autoridade, o Brasil é um país importantíssimo, não só para a América Latina, mas globalmente falando, sentir o apoio de vocês e sentir que vocês não vão medir esforços para que a paz seja restabelecida, porque os palestinos não pedem nada mais do que o restabelecimento dos direitos humanos na Palestina. O mundo, ao usar a palavra genocídia, para caracterizar o que está acontecendo e o que está acontecendo, é muito importante. Então, eu agradeço muito a essa homenagem que vocês estão aqui fazendo, porque nesse momento o que interessa é ser homenageado são vocês. Pela coragem, pela barra fuma, pela história de vida, pelas pessoas que trouxeram nosso país, a paz do que isso, por essa missão devida de tão comum, a resiliência, por determinação, por coragem, que para nós é parte integrante dentro daquilo que a gente é contínua do projeto de sociedade. Obrigada. 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 Obrigado.